Família, hoje vou estar gravando para vocês a segunda parte aqui que a Titano estava querendo gerar Vocês viram família que eu tinha feito os testes aqui na fiação Essa fiação aqui, o fio amarelo e o fio branco, eles vão lá para o retificador, ele vem do estator E vão lá para o retificador, esse branco aqui é o que carrega a bateria Esse amarelo aqui é o do farol E eu tinha feito o teste nele tanto de continuidade como de resistência Eles vão lá para o retificador, eu tinha feito também nesse aqui Num branco com a lista vermelha, que aqui é no relé de partida Ele também vai para o retificador, ele passa até aqui Ele é vermelho com a lista branca, eu falei branco com a lista vermelha Mas ele é vermelho com a lista branca, ele vai lá também para o retificador Ele é aqui do relé de partida No caso, esse aqui vai a energia lá para o retificador E esse vermelho com a lista branca, ele que traz energia de lá para acabar a bateria Só que antes ele passa aqui no retificador, no relé de partida Aí quando a sua moto não estiver gerando, pode ser o estator, pode ser o volante magnético Pode ser aqui, se ela for partida elétrica, pode ser o relé de partida Ou então a bateria, eu tenho duas baterias Como a minha moto não estava gerando Essa bateria aqui foi a que eu recuperei Recuperei com água mineral, não sei se vocês viram o vídeo Se vocês não viram, vou deixar aí na tela final Eu recuperei ela, como eu tenho duas Uma ficava carregando e a outra ficava na moto E quando descarregava eu vinha fazer a troca Essa bateria aqui já tem quase uns 3 anos, eu que uso ela E essa daqui ó, essa aqui é novinha, as duas são de 7 amperes Essa daqui no máximo tem uns 4 meses de uso, eu comprei ela no Mercado Livre E pelo que eu estou vendo galera, essa bateria aqui ela veio com defeito de fábrica Mas como já passou o prazo, eu não tenho mais como fazer a troca Teve um inscrito até que mandou que eu olhasse a bateria Só que como eu já andava com a bateria, eu disse que não é bateria não Porque a bateria mostra a carga boa, e tanto com essa bateria como com essa aqui Ela, antes de eu colocar o estator, ela não dava nada Ao invés de a carga subir, a carga caía Aí depois que eu troquei o estator, como você viu que eu troquei o estator Comprei na Magnetron Eu não usei essa aqui, ela estava descarregada E eu fiquei usando essa daqui Aí durante uns 5 a 6 dias Eu rodando com a moda de boa, ela não descarregou, então eu não fiz a troca Você viu que depois que eu troquei aqui o estator, ela não estava chegando a 14 Ela não chegava a 14, mas melhorou 80% Ela chegava até 13, 30 E antes de eu colocar, se a bateria estivesse com... Antes de eu colocar o estator, quando a bateria estava em 12 Quando acelerava, ela caía, vinha até para 10 Aí depois que eu coloquei o estator, ela melhorou um bocado aí Só que como eu falei para vocês, eu não estava mais colocando essa bateria aqui Estava trabalhando com essa aqui Aí agora, como essa daqui descarregou, eu botei essa daqui E como eu prometi para vocês, se eu descobrisse qual foi o motivo que ela não estava gerando 100% Que eu ia gravar a segunda parte do vídeo Aí galera, como eu coloquei essa daqui que eu recuperei Que ela estava carregada Eu coloquei essa daqui, que essa daqui descarregou Aí agora, por incrível que pareça, agora a moda está dando um 14 Está batendo uns 14, entendeu? Não está batendo 14 rápido não, mas está batendo Antes com essa bateria aqui Mesmo com essa bateria, ela chegava até 13 13 e 28 Isso depois de ter trocado o estator, entendeu? Antes de eu trocar o estator, não dava nada Aí agora eu vou estar colocando aqui o celular no suporte aqui Para ficar melhor para vocês aqui ver, entendeu? Aí agora você vai ver quanto é que ela vai dar, entendeu? Eu tinha, antes eu tinha, eu rodava com as duas, entendeu? Só que antes de eu trocar o estator E como a moda não estava gerando Agora a carregadeira como é que está aqui, vou botar aqui o multímetro aqui em 20 volts Entendo? 20 volts A carga dela está com 13 aí, olha Agora eu vou colocar o celular no suporte para você dar uma olhada aí, olha E pelo que eu, pelo que eu verifiquei Mesmo essa bateria sendo nova aqui, olha Mesmo sendo nova, ela está, essa daqui está melhor, deu Essa aqui tem, eu uso mais 13, essa está melhor, deu Então tudo indica que o problema aqui foi a bateria Depois do estator, foi a bateria Aí eu vou colocar um suporte para você ver aí Aí família, se liga aí, agora eu vou ligar a moto Rodei a chave, agora eu vou dar a partida Veio que ela caiu um pouquinho, deu É porque essa bateria aqui, como eu recupei ela, está boa, deu Só que não está 100%, mas está melhor do que essa daqui Vou ligar a moto para você ver aí Vou acelerar Vou acelerar para você ver Você viu que caiu, estava em 13, caiu Vou acelerar para você ver 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 Aí família, tudo indica que o problema está na bateria Entendeu Essa aqui que está na moto que eu recuperei Vou acelerar para você ver 30 ou menos, chegou aí Aí galera, então tu indica que a bateria A bateria seja o vilão aí Esse aí foi o mais do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece Deixa um like E para vocês que ainda não é inscrito no canal Se inscrever Fica todos com Deus Fui Tchau, tchau 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 Tchau